Fui abandonado quando o bebê Sempre ao lado do meu rival A mana que decidiu me escolher Por isso meu talento é pionatural Mas como um medoso eu cresci Até ver hasta me proteger do mal Prometi ser forte a partir dali Mesmo sendo blebo eu tenho potencial O rimor e o quatro folhas me escolheu Todos me querem no seu esquadrão Vou mostrar o poder de um pledeu Me torna rei mago, é minha decisão Hasta você é o meu maior rival A nossa batalha só eu entendo Quem será o rei mago no final O determinado ou o mago do vento Decidi ficar no melhor esquadrão Surpreendo a todos do meu lado Consegui até me tornar vice-capitão Plebo eu liderando o alvo e ser dourado Domino facilmente a magia de criação Mas meu ponto forte é o controle do elemento Nem mesmo os elfos mudam o meu coração Fui escolhido pelo espírito do vento O rimor e o quatro folhas me escolheu Todos me querem no seu esquadrão Vou mostrar o poder de um pledeu Me torna rei mago, é minha decisão Hasta você é o meu maior rival A nossa batalha só eu entendo Quem será o rei mago no final O determinado ou o mago do vento A verdade veio à tona De uma família nobre que nasce Que mãe seu filho abandona Hagen sempre vou lutar por ti Defender clover é minha obrigação Virar rei mago é minha obsessão Hasta te considero como meu irmão E pro outro lado não é uma opção O grimor e o quatro folhas me escolheu Todos me querem no seu esquadrão Vou mostrar o poder de um pledeu Me torna rei mago, é minha decisão Hasta você é o meu maior rival A nossa batalha só eu entendo Quem será o rei mago no final O determinado ou o mago do vento Eu vou mostrar o meu maior rival A nossa batalha só eu entendo